Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco aprender cada vez mais sobre o que o Senhor tem planejado para o seu povo, o que o Senhor tem planejado para a terra, o que está no cronograma de Deus para o final dos tempos. Sim, há muita coisa que vai acontecer e tem muitos que não estão atentos a tudo isso. No programa de hoje conversaremos sobre um tema muito interessante, Jesus fala de ovelhas e cabritos, ele fala sobre os cabritos no julgamento das nações, julgamento das nações, o que é isso? Quando vai acontecer? Quando haverá o julgamento das nações e quem são esses cabritos? Vamos ver? Deixe o seu coração pronto para ouvir a voz do Senhor, deixe Deus falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que Jesus nos fala a respeito do julgamento das nações. Ele nos fala sobre o ajuste de contas, isto mesmo. Às vezes as pessoas vão vivendo, vão caminhando, achando que está tudo bem. Às vezes olhando para a vida dos outros e eles mesmos não tomam posição diante de Deus. Não sabem que um dia cada um de nós estará diante do Senhor, prestando contas da nossa mordomia, prestando contas da nossa vida, daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vamos ver como Jesus trata esta questão do julgamento das nações. Quando nós lemos a história das nações, nós vemos que cada nação teve seu auge de coisas boas, de beneméritos, de benefícios para a humanidade, mas nações também têm histórias tristes. Histórias de perseguição aos cristãos, histórias de perseguição aos judeus, histórias de muita guerra, de muita maldade, histórias de, às vezes, não valorizar o próprio povo, de opressão. E como nação, o Senhor vai trazer julgamento. Como assim? Julgar uma nação de um modo geral? Quem é a nação? São as pessoas. Jesus nos fala a respeito do passo a passo do que vai acontecer no tempo do fim. E quando Ele vier, quando Jesus vier para julgar a terra, quando Ele vier na sua segunda vinda, que vai se dar em duas etapas. A primeira, Ele não pisará aqui, Ele virá só até as nuvens. Nós, os salvos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. É o arrebatamento da igreja. É a primeira fase da segunda vinda. E em seguida, depois que nós fomos com o Senhor para as bodas do Cordeiro, nós viremos com Ele para tomar posse da terra, para reinar aqui na terra fisicamente, para pisar sobre Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras, e dali governar sobre toda a terra. E a palavra nos diz, o próprio Jesus nos diz, que Ele, então, vai reunir as nações diante dEle. E Ele vai separar as ovelhas à sua direita e os cabritos, ou os bodes, à sua esquerda. Nós já vimos aí quem são as ovelhas, o povo de Deus, aqueles que fizeram o bem, aqueles que no período da tribulação e da grande tribulação, eles foram como Schindler no período do Holocausto. Schindler não era um homem, podemos dizer, santo, era um homem ímpio, era um homem do mundo. Tinha lá seus vícios, tinha lá seus pecados, mas tinha um bom coração. E Ele, então, foi usado por Deus para resgatar um grande número de judeus. Ele os comprava para a sua fábrica. Ele estava tirando, resgatando da morte. Quando você vai a Israel, no museu Yad Vashem, lá no museu do Holocausto, você vai ver quantas pessoas trabalharam para resgatar judeus. Brasileiros, sim. Quantos trabalharam para que eles não fossem mortos. E isto é estar do lado das ovelhas. Isto é estar fazendo o bem. Isto é estar protegendo o povo de Deus. Vamos ver aqui, aqueles que não fizeram o bem para os que foram perseguidos na tribulação. Diz assim, a palavra de Deus, aqui em Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, nós temos o julgamento das nações. E a palavra nos diz, Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, Em verdade vos digo, que sempre que eu deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Há muitas pessoas que tomam este texto para dizer que a salvação é pelas obras, que a salvação é por aquilo de bom que nós fazemos. Porque Jesus disse aqui nesta parábola, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestiste, preso e enfermo, e fostes ver-me. As ovelhas vão dizer, quando? E ele disse, quando vocês fizeram isto a um dos mais pequeninos, tanto judeus quanto cristãos. O povo de Deus, a menina dos olhos do Senhor. Sim, no período do Holocausto, quantos se colocaram para proteger judeus? Quantos cristãos foram para Auschwitz? Foram para os campos de concentração, como Corrie ten Boom, seu pai, seu irmão, sua irmã, que morreram nos campos de concentração. só ela saiu viva de lá. Quantos cristãos deram as suas vidas ali na Polônia, nestes campos de concentração? Por quê? Porque protegeram, protegeram cristãos, protegeram judeus, protegeram perseguidos injustamente. E aqui o Senhor está dizendo que aqueles que não fizeram isto são considerados como cabritos, como bodes. Exatamente. Ele disse, eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, nu não me vestiste, estando enfermo e preso, não fostes ver-me. Às vezes, a pessoa acha que fazer para o Senhor é apenas ir à igreja, é apenas ler a Bíblia, é apenas orar, é apenas fazer alguma coisa espiritual, é cantar, é adorar. Sim, todas essas coisas que fazemos têm o seu valor, são importantes. Mas, Jesus disse, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes, amor, amor, uns pelos outros. Vai chegar o tempo, esse tempo da grande tribulação, um tempo em que Jesus disse que os pais vão entregar os filhos, os filhos vão entregar seus pais, traindo para a morte, a esposa entregando o marido, os filhos entregando os próprios pais, para a morte. Para a morte. Tempo de tribulação, tempo de dor, tempo de muita morte, tempo de muita perseguição. Hoje, nós sabemos que o mundo está sendo preparado de uma maneira, sim, que muitos não estão entendendo. por exemplo, aquelas pedras da Geórgia, dos Illuminati, aquelas três pedras ali, elas trazem dez pontos que são alvos que eles têm para a Terra. Entre estes alvos, que o mundo, a população mundial, deve estar por volta de 500 milhões de habitantes. Nós já somos oito bilhões? Para ficar em 500 milhões, quantos terão de morrer? Como serão essas mortes? O Apocalipse nos fala dos cavaleiros e que vão... O primeiro cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Recebe uma coroa, ele tem um arco, saiu vencendo e para vencer. Ele muda leis, ele persegue tudo o que se chama Deus. Ele persegue, ele quer ser adorado e vai ser adorado. Ele é o anticristo. Durante um tempo será aceito como o Messias de Israel, enganando os judeus. E quando ele puser a imagem dele no templo para ser adorado, então eles vão compreender que ele não é o Messias. Mas aí, já é tarde, aí haverá uma grande perseguição como nunca houve sobre a terra. É esse tempo de perseguição em que pessoas se colocarão ao lado dos perseguidos para proteger, para dar comida, para dar água, para dar abrigo, para dar roupa, para vestir. E Jesus está dizendo que as ovelhas são os que deram e estes viverão. Os cabritos são aqueles que perseguiram, nada deram, não cobriram o nu, não visitaram, não atenderam as necessidades. Julgamento das nações, nações, pessoas, em toda a terra. Jesus está voltando e é, esse cenário mundial está todo sendo preparado, como nós estaremos. quem estiver aí nesse período da tribulação, da grande tribulação, que seja uma ovelha cumprindo o propósito do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua fronte, coloque a sua vida diante do Senhor, disponha-se a amar e fazer o bem. Ore comigo dizendo assim, Senhor, como eu quero te amar e te servir, como eu quero fazer a tua vontade, como eu quero estar alinhado com a tua vontade, como eu desejo, Senhor, estar na tua presença e ser achado fiel e irrepreensível. Eu te entrego a minha vida, a minha casa, o meu lar, tudo que sou, tudo que tenho, eu coloco em tuas mãos e te suplico, ajuda-me, Senhor. Quero andar em tua presença e fazer a tua vontade. Quero estar lá no teu rebanho, quero estar do teu lado e ser cheio do teu Espírito Santo. Me entrego a ti hoje e para sempre fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém, amém e amor. Graças a Deus. Isto mesmo, que o amor de Deus possa fluir do seu interior para que você possa viver em sua presença. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa estar nas mãos do Senhor cumprindo o seu propósito e ser achado fiel. Conheça o Ministério Gideões, acesse o nosso site e seja também um Gideão 24 horas diante do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.